Olá MP do Hack dos Cash aqui, mais um joguinho de Commander X1 no Magic Online, Naya contra Naya. Meu deck é de auras, o deck dele é de, pelo menos, besta elemental, Marath, deck de X. Vamos lá, não tem grandes ramps aqui, mas tem terrenos, tá faltando só fonte vermelha. Isso aqui no quarto turno me compra uma carta. Uri é fácil de vencer partidas, muito difícil de interagir com ele, né? Só preciso baixar ele que eventualmente eu ganho. Vamos jogar isso aqui e passar. É bem budget esse deck também. Vamos lá. Isso aqui é a Lara reunida, né? Codamas Reach. Eita, como eu queria um Codamas Reach no próximo turno, viu? Oh, beleza. Ok. Ele revelou. Floresta e Planície, tá. Tempo Garden, posso colocar virado. Não. E passar. E passar. Vamos ver. A única interação que eu tenho é espadinha arados. Eu não vou jogar numa Marath 3-3. É a saída que ela pede, né? Toda vez que ela ataca, dobra o número de marcador. Então, vou usar já. Só ganha 4 de vida. Tá bom. Uia. Legal. Veio a fonte que eu precisava. Vamos baixar. 4-1-2-2. Compra uma carta quando entra em jogo. Legal. É uma bancada, né? Baixar isso aqui no bicho X-Proof. É meio redundante também, né? Mais 10. Mais 10. Atropelar. Aniquilador. 2. Mais 2. Mais 12. Isso aqui, né? Baixou o Marath, provavelmente vai usar 2 marcadores do Marath para matar isso aqui. Não tem problema. Bem de boa. Vou conseguir baixar o meu olho e depois vou conectar uma aura em cima da outra, né? Aí, a gente brinca. Inclusive, isso aqui é um terreninho secreto, né? Para poder abusar de um olho que pode matar em dois ataques. Legal vermelho, branco, verde. Passei. Ele vai ter muitas fichinhas para bloquear, mas eu tenho minhas aulas aqui que dão evasão. Voar, atropelar. Acho que não tem a hora de ameaçar ou intimidar. Intimidar não adianta, né? As cores daqui deles são as mesmas. Vamos ver. Isso aqui, por exemplo, dá mais 2, mais 0, mais 2 apenas. Ah, o deck dele é de Hydra, né? Pelo jeito. Toda vez que uma... Uma criatura que ele controla se está na alva de uma mágica. Posso bloquear? Não posso? Ele quer fazer isso aqui morrer? É isso? Para poder baixar de novo depois? Hum... Não, tudo bem. Eu tomo, então. Então, ele... Ele faz... O Gargus luta, né? Então, ele mesmo pode jogar uma mágica e dar alvo no Gargus e aí trigar a habilidade dele. A primeira coisa que a gente faz é... Mana branca, Mana verde. Vou jogar uma hora aqui. Vou ficar com 9 de defesa e já passa por cima desse Gargus. Templo do Falso Deus. Templo do Falso Deus é legal. Isso aqui também é a segunda fonte vermelha, é legal. O que que eu quero aqui, então? Acho que Templo do Falso Deus eu vou deixar em bloqueável. Não preciso deixar em bloqueável, na verdade. Eu posso atacar. Posso... Isso aqui não adianta. Eu não consigo usar agora. Só que vai faltar uma mana para dar duplicante. Como eu não preciso, eu vou atacar primeiro. Baixar o terreno virado depois. E Templo do Falso Deus em seguida. É isso mesmo. Porque aí no próximo turno eu já consigo baixar Conscription que dá Atropelar. Aí o bicho fica tenso, né? Fica 19 de ataque com Atropelar. Ele já tomou 7 de comandante. 2, 4, 6, 8. Feed the pack. Que é isso. No começo da sua fase final, coloca... Sacrifica uma criatura não ficha. Se você fizer, coloca X fichas 2 e 2. Onde X é a defesa da criatura, tá? Deve pôr muitas fichas 2 e 2. Eu passo por cima delas mesmo assim. De tão ogro que é esse cara. E ainda no turno seguinte eu consegui fazer isso. Se eu tivesse baixado isso agora, eu poderia jogar Return to Dusk aqui. Mas eu optei por jogar o terreno virado, né? Para ser mais eficiente. Acho que não foi desnecessário. Até poderia estar destruindo isso aqui e anular o turno dele inteiro. Ele vai sacrificar isso? Não? Ah! Ah! Foi um equívoco o componente. Foi um péssimo erro seu. Vai se arrepender disso. Bem que qualquer criatura que ele baixe, eu eventualmente posso deixar meu amigo imbloqueável, né? Então não adianta muito. Vamos lá. Ele tem 8 de defesa para 19 de ataque. Aniquilador 2. Se ele bloquear aqui, ele toma 12. 12 com 7 é 19. Então ele não morre por dano de comandante. Mas ele não pode tomar os 19. Ele precisa dar o chump block agora. Mas se ele não tem interação, assim, que possa tirar um hexproof meu, é GG mesmo, né? O Uri faz muito disso, né? Também ajudou esse ramp aqui. Não perder Land Drop ajudou muito. Mas eu não precisei fazer muito nesse jogo, não, né? Só interagir uma vez, senão teria morrido para aquela Hydra que eu exilei. É isso. Esse deck aqui é bem... Às vezes, né? Pode ser bem chato para o oponente lidar. Bom, mas é isso. Até a próxima. Valeu. Falou.